E o ex-presidente do Grêmio, Fábio Koff, lançou sua biografia hoje no Estádio Olímpico. O Koff autografou o livro na loja do Grêmio do Estádio Olímpico, com a presença de 400 torcedores. O Fábio Koff é o mito da torcida gremista, ele tem todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, e é o eterno campeão imortal, assim como o clube, né? É uma grande honra pegar o autógrafo desse grande homem que representa tanto para o nosso Grêmio. Estou muito emocionada. O Renato e ele são os maiores representantes, né? Para nós, gremistas, não tem, assim, é uma emoção imensa. Aos 84 anos, ele conta em memórias e confidências suas histórias como dirigente mais vencedor da história do tricolor gaúcho.